Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de campo magnético. Eu vou fazer agora a seguinte questão. A magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células de uma região específica do corpo que estejam afetadas por um tumor. Esse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais e um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e, consequentemente, o aquecimento da célula. A elevação da temperatura descrita ocorre porque, então, o texto disse o seguinte, que essas nanopartículas magnéticas são engolidas, vamos botar assim, pelas células tumorais. E aí o que acontece? Essas nanopartículas vão sofrer a ação de um campo magnético alternado. Ou seja, ela vai estar variando o polo norte com o polo sul. Então, o que vai acontecer? Essas partículas vão andar para lá, andar para cá, andar para lá, andar para cá. Ou seja, elas vão ficar em movimento. Esse movimento vai gerar um atrito no interior das células tumorais. Esse atrito vai ser responsável pela elevação da temperatura. Então, o que ele falou? O campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas é absorvido? Não, cara. Esse campo magnético não vai ser absorvido. O campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem. Beleza. Transferindo calor por atrito. Opa, resposta está na letra B. A letra C está errada por quê? As nanopartículas interagem magneticamente com as células do corpo. Elas não vão interagir com as células do corpo, e sim com o campo alternado. O campo magnético alternado fornece calor? Não, ele não fornece calor. Ele vai fazer com que as linhas de campo se alterem e as nanopartículas se movimentem. As nanopartículas são aceleradas? Não, não tem nada a ver. Em razão da interação, em um único sentido, não. Ela vai ficar andando dos dois lados, norte-sul, sul-norte. Por isso que essa aqui também está errada. Beleza?